Olha, pessoal, o poeta Milton Barros, ele é um dos integrantes da confraria literária aqui de Barbalha, que nunca conseguiu estar presente às reuniões, e é um dos que está mais presente, é um negócio incrível, porque ele participa sempre ativamente dos bate-papos com a gente pela internet. Então, um dos mais ativos. E ele esteve mandando uma poesia dele para a minha pessoa, para ver se eu musicava, colocava uma música nessa poesia dele. Eu achei muito interessante, mas como a gente anda muito ocupado, eu ainda não me sentei para tentar fazer o que ele pediu. Então, Milton Barros hoje mora, acho que é Arco Verdes, Pernambuco, mas é um desses filhos aqui de Barbalha que a gente preza muito e admira muito o Miltinho. Tem vários trabalhos dele com o Sávio Menezes, várias poesias dele, que o Sávio Menezes colocou música em suas poesias. E ele me enviou essa para mim ver se eu colocava um forró. É muito interessante a poesia dele, essa poesia dele. Chegança. Então, vamos lá, com a Chegança de Milton Barros. Arme a rede branca na varanda, coloque a coxa de chenil para coarar, compre um litro de cana de cabeça, põe um quilo de torresmo para torrar. Arie, melhor dizendo, a bateria de alumínio, até virar espelho e incendiar. Coloque água fresquinha na quartinha que estou chegando para ficar. Passe vassoura de piaçava no terreiro, bota uns bicos de luz para iluminar, avisa a vizinhança que haverá festança, contrata o calisto sanfoneiro, e se o problema for dinheiro, se aquiete que no meu miaeiro lhe agaranto que não vai faltar. Chame Zeca de Chico, Toninho da Feira, Mané Bento e a tese é de Oscar. Carlos de Maria Benta e o padre que é para nos orar, nos rezar. Bill de Antônia e o doido que chegou de Quixadá. E quando acabar a festa, eu vou contigo sorrindo me deitar. Danado, né? Milton Barros, grande Milton Barros. Então está aí uma poesia do Milton Barros, Chegança. Nós estamos aqui disponibilizando para que vocês tenham acesso a esse trabalho do poeta aqui de Barbalha, o nosso amigo Milton Barros. Barros.